A abertura da 40ª edição dos Jogos Escolares de Caxias será daqui a pouco, a partir das 16 horas, no Ginásio de Esportes Governador João Castelo. Nesta terça-feira, os últimos retoques estavam sendo dados na pintura, tanto no ginásio quanto na sinalização de trânsito para acesso à praça esportiva. Serão 11 dias de competições. A gente está preparando, de fato, de novo, uma grande festa, uma grande abertura, com a participação dos jovens da cidade. E a gente implantou isso na nossa gestão, graças a Deus tem dado certo, isso tem atraído muito mais espectadores, muito mais participantes, não só na participação da abertura, mas também na participação dos Jogos em si. 67 escolas marcaram presença nos Jogos Escolares de Caxias, que vai envolver as redes municipal, estadual e federal de educação. A expectativa é que o número de alunos aumente, passando dos 2.740 alunos. E vem aí muitas surpresas na abertura dos Jogos. Os ensaios dos assistidos por projetos sociais da Prefeitura de Caxias também estavam alinhando os últimos passos de dança, para que as apresentações levantem o público presente. A gente vem preparando um repertório bem alegre e dançante, não só os componentes que vão fazer a abertura, quanto o público para estar interagindo com esse espetáculo. A gente não pode estar revelando muito, porque a gente tem muita surpresa na hora da abertura, na hora do evento em si. Mas vai ser uma coisa maravilhosa, vai impactar Caxias. Além do ginásio de esporte, João Castelo serão utilizadas outras praças esportivas. Ginásio Mário Sérgio Costa Assunção, no Ipen. Ginásio Mundico Santos, na Nova Caxias. Ginásio James Rodrigues Alves, no Eugênio Coutinho. E ginásio Vereador Evangelista Martins, no Itapê Cruzinho. Os estudantes serão envolvidos em aproximadamente 18 modalidades esportivas. Futsal, futebol, handball, atletismo, karatê, muay thai, tênis de mesa, vôleibol, beatsoccer, vôlei de areia, basquete, xadrez, dentre outras. Todos convidados, quase que tem 16 horas, aqui no Jornal João Castelo. Teremos muitas surpresas e você não pode ficar de fora. Traga seus filhos, traga sua família.